Então, item 8, processo R.T. 8.500, 19.38, 2010-12. Pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista Energia S.A. em face do despacho 4.207 de 2013, mediante o qual foi indeferido o pleito de prorrogação do prazo fixado na resolução autorizativa 2.898 de 2011 para a empresa explorar a UTE Distrito, localizada no sítio de Boa Vista, Estado de Roraima. Diretor Lator, Dr. José Jiroso. Contra o despacho 4.207 de 2013, mediante o qual foi indeferido o pleito de prorrogação do prazo fixado na resolução autorizativa 2.898 de 2011 para a exploração da UTE Distrito, localizada no município de Boa Vista, do Estado de Roraima, a Boa Vista Energia interpôs pedido de reconsideração no qual primeiro ponderou que o MME, com apoio em manifestação do CMSE, apontou a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 9.9 para o primeiro do decreto 7.246 de 2010, em razão do caráter emergencial da contratação de geração, indicou a recorrente como responsável pela realização de chamada pública, estabeleceu que o prazo de contratação deveria ter, como termo final, a data efetiva de interligação do sistema isolado da Boa Vista ao sistema interligado nacional. E, destacou que o Ministério, ao publicar a portaria nº 6 de 2014, reconheceu a permanência da emergencialidade para a contratação de geração, no período entre março de 12 a novembro de 13, de modo a conferir o respaldo necessário para a ANEL promover a prorrogação do prazo para exploração da UTE Distrito até a efetiva interligação da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista. Em 27 de janeiro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria exarou, em caso similar, da UTE Arnão de Mello, parecer 42 de 2014, que também pode ser aplicado no presente caso. Na ocasião, a Procuradoria entendeu que a alteração normativa superveniente autoriza que a diretoria conheça do pleito de prorrogação do prazo para exploração da UTE, no caso que a UTE Distrito. Cumpre observar, inicialmente, que o pedido de recuperação interposto contra o despacho 4207 é intempestivo, motivo pelo qual não poderia ser conhecido. Entretanto, mostra-se devido a apresentar os argumentos que se seguem. Com o propósito de minimizar os problemas de suprimento de energia elétrica em sua área de concessão, a recorrente providenciou a contratação de locadora visando a disponibilização de 60 megawatts ao seu sistema elétrico e solicitou a outorga para a implantação e a exploração da UTE Distrito. Tal outorga foi conferido por meio da resolução autorizativa nº 2898-2011, com validade temporária até 31 de 13 de 2012, conforme estabelecido na portaria MME 58-2010. Com a publicação da portaria MME 396, de 5 de 11 de 2013, foi ratificado o reconhecimento do caráter emergencial para a contratação de geração, sendo declarada a impossibilidade de realizar o processo de estatua previsto no artigo 1º da Lei 12.111-2009. Entretanto, esse ato do Ministério não disciplinou os fatos ocorridos entre março de 12, prazo limite para a contratação, conforme o artigo 2º da portaria MME 58-2010, e novembro de 2013, mês da publicação da portaria MME 396-2013. Em virtude dessa lacuna temporal, esse colegiado em decisão de primeira instância consagrou o entendimento de que, sem manifestação formal do MME a respeito do período pretérito, não haveria condições de dar provimento ao pedido de prorrogação do prazo de autógrafo concedido à Boa Vista Energia por meio da Resolução Autorizativa 2898-2011, para implantar e explorar a UTE distrito na qualidade de produtor independente de energia. Com a emissão da portaria MME nº 6 de 14, hoje, essa lacuna observada na contratação de geração no período entre março de 12 a novembro de 13 foi suprimida, ou seja, resta superado o entrave apontado pela ANEL para promover a prorrogação do prazo de exploração da UTE distrito, até a efetiva interligação da linha de transmissão Manaus e Boa Vista. Com o amparo nessa portaria, a Boa Vista interpôs seu pedido de reconsideração, pelo fato de que esse ato emitido pelo Ministério é posterior à data limite para submissão do recurso contra o despacho 4207-2003, constata-se que a interpensividade não decorre da inobservância da recorrente em relação aos prazos estabelecidos na Resolução 273, mas sim de fato superviniente de relevante teor, o que permite superar o aspecto da admissibilidade do pedido e reconsideração e, consequentemente, avaliar o mérito da questão. Cumpre destacar que o entendimento acima é semelhante àquele adotado na decisão desse colegiado proferido na 4ª reunião pública ordinária de 14, ocorrida em 11 de fevereiro, que resultou na prorrogação de prazo de transferência fixada na Resolução Autorizativa 2894-2011, também para a Boa Vista Energia explorar a UTE senador Arnon Faria de Mela. Esse processo da UTE senador Arnon Faria de Mela guarda as mesmas condições e contorno do processo aqui apreciado, de modo que é possível incorporar os elementos apresentados do parecer nº 4214 da PGE e, assim, observar o direito de petição ante alteração normativa superviniente. do exposto e com base nos autos do processo, voto por não conhecer do pedido e reconsideração interposto pela Boa Vista Energia contra o despacho 4207-2003, dada a sua interpretividade e de ofício prorrogar o prazo de transferência fixada na Resolução Autorizativa 2898-2011 para a Boa Vista Energia explorar a usina termoelétrica Distrito, localizada no município de Boa Vista, Estado de Roraima, até a data da efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. É o voto. Porção. Bem, aqui, mais uma vez, eu noto que, mais uma vez que nós deliberamos um dia desse, um outro, que a empresa perdeu o prazo do recurso, né? Então, nós estamos tendo que fazer de ofício, né? Saiu agora, saiu agora mesmo, recente, viu, Romil? Saiu a portaria, né? É, a portaria que, porque nós tínhamos decidido que não podia, porque não tinha, não tinha, aquela lacuna não estava coberta. Então, e o Ministério, naquela época, não, não vou emitir. Aí ele entendeu que ficou um buraco mesmo, aí ele emitiu agora, recente, essa portaria. Por isso que nós estamos fazendo de ofício, né? Não, está perfeito, mas assim, na verdade, na verdade, na época, ele poderia ter entrado com recurso. Até porque, na própria reunião, nós sinalizamos, eu sinalizei, de fato, no momento seguinte, o Ministério concordou, se convenceu que nós iríamos fazer o melhor esforço para reverter a restrição, que foi o que motivou a não concordância, não é isso? Exato, exato, exato. E aí, de fato, o Ministério soltou a portaria, como, aliás, sinalizando naquela oportunidade, mas, enfim, é só um registro, né? Mas, sem dúvida, não tendo o pedido sido conhecido aqui de ofício, nós temos que, porque a única limitação que tínhamos, a restrição, era o comando da portaria, que foi superado por essa portaria aí, emitida pelo Ministério. Ok? Em votação... Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu, por não conhecer do pedido de reconsidoração interposto pela Boa Vista Energia, contra o despacho 4.207-2013, dada a sua intempestividade, e de ofício, prorrogar o prazo de transferência fixada na resolução autorizativa 2.898-2011, para a Boa Vista Energia, explorar a usina termoelétrica TR Distrito, localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima, até a data da efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao SIM. Próximo item.